Depois assinamos um convênio com a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, veio o defensor Geraldo Fanopso, o defensor aqui do local, para quê? Para que a Câmara de Vereadores possa prestar um serviço e atender a população nos seus direitos, nas suas reivindicações, na condução dos seus processos. Assinamos um convênio com a Univale também nesse momento para ajudar exatamente as pessoas a ter uma vida cidadã. Então, tudo é um eterno renovar. E esse eterno renovar, esse eterno começar e terminar, que se renova a cada instante, a cada dia, é que eu quero deixar aqui para vocês uma palavra de fé e de esperança.